Bom, aqui é o Rodrigo, conhecido como Mineiro, e eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre tráfico pago hoje, tá? E a importância aí de você ter anúncios rodando em várias plataformas, não só no Facebook, justamente por causa de coisas que estão acontecendo, igual o dia de hoje aqui, tá tendo um problemaço no Facebook, Instagram, WhatsApp e tudo mais, tá? Antes de tudo, não esquece, curte, compartilha, manda pro coleguinha, manda pra mãe, manda pro tio, manda pro amiguinho, espalha esse vídeo aí, ajuda a gente a crescer aqui pra gente poder continuar gerando conteúdo constantemente, tá? E olha que interessante isso daqui, já vamos direto pra tela aqui já, tá? Eu gosto de trabalhar com tela, olha que legal, isso aqui, ó, eu até coloquei aqui a tela aqui ao contrário, deixa eu inverter aqui, que aí fica melhor, aí agora ficou certinho, aqui a gente faz tudo ao vivo, então nem não, tá? Olha que legal, WhatsApp, Instagram e Facebook ficam fora do ar nessa segunda-feira, mas olha que legal, o Facebook, o Instagram e o WhatsApp tá fora do ar, mas o site do Terra tá funcionando e tem anúncio do Google rodando aqui em cima, ó, Ads by Google, uai, você vem descendo aqui, ó, publicidade na direita, publicidade aqui embaixo, tá tudo normal, você abre aqui o site do Extra, você vai na notícia que fala que o WhatsApp, Instagram e Facebook tá fora do ar, olha só, cliquei, tá lento, tá? Porque tem muita gente acessando, mas olha que interessante isso, é bom as pessoas verem, aprenderem a não postar todas as fichas no Facebook, tá? Então, olha só, não tá funcionando, né? Mas olha aqui embaixo, ó, os anúncios do Tabula aqui, ó, Tabula Feed, tá tudo funcionando, ó, tá tudo normal, você entra no Pinterest, olha só o Pinterest aqui, ó, vão no Feed inicial do Pinterest, para você, tá normal o Pinterest, olha aí, ó, os anúncios aí, ó, promovido pelo próprio Pinterest Brasil, aquele ali, promovido por santo estilo, normal, a gente entra aqui agora no YouTube, olha o YouTube normal aí com anúncio aparecendo, aí eu te falo, tá? Você vai ficar até quando dependendo apenas do Facebook para anunciar? E se o Facebook ficar fora do ar um dia? Dois dias? E se isso começar a ser recorrente? E se parar de ser usado aqui, ó, começar a ter esse problema aí toda hora, você não poder contar tanto com ele mais. Uma segunda-feira, por exemplo, tá? Que segunda-feira é um dia que mais vende para muitos negócios, segunda-feira é o dia que mais vende, que não vende no final de semana, mas segunda-feira ele chega arrebentando. E aí? Vai ficar dependendo só do Facebook para fazer anúncio? Então, muito cuidado com isso, tá? Eu sou um dos caras que mais frisa a necessidade de você pulverizar seu gasto em tráfego em várias fontes, tá? Colocar ali um pouquinho, colocar talvez mais no Facebook, que talvez seja o que dê mais resultado, mas colocar no Google, igual a gente está vendo aqui o YouTube funcionando, anúncios do Google, colocar no Pinterest, colocar no Tabula, colocar no Terra, colocar no Wall, diversificar. Sabe por quê? Quando tem um problema desse um dia, você continua vendendo. Você pode vender menos porque uma fonte parou, uma fonte secou ali na hora, mas as outras fontes estão ativas e você não para de vender, tá? Isso é um dos focos. Imagina, você tem um shows aço para fazer, né? Você contratou o Gustavo Lima para fazer um show, socando dinheiro ali no Gustavo Lima para fazer um show lá na sua boate, lá no seu evento, na sua torada, sei lá o nome desses trens. Na hora que vai começar o show, vai valer aquele dinheiro que você investiu, acaba a luz. Você não vai ter pelo menos um no-break lá, um gerador, para pelo menos rodar um pouquinho, poder fazer 20 minutos de show, meia hora de show, até possivelmente a luz voltar? Você não vai ter uma contingência de tráfego? A galera preocupa tanto em fazer contingência dentro do Facebook, que esquece que tem que ter contingência de tráfego. Tem que espalhar o gasto em Ads e em outras fontes também. Isso que eu estou falando, não estou inventando isso, não. Só que eu estou aproveitando a situação de hoje, estou vendo o desespero da galera desde 11 horas da manhã, agora que eu estou gravando, isso aqui já são 14h30 e sem perspectiva de volta ainda, e quando voltar, voltar lento, voltar com problema, ou seja, um dia perdido hoje. Eu estou vendo o desespero da galera, estou pensando, se estivesse anunciando em outras fontes também, estava sofrendo menos. Ou estava vendo a oportunidade de fazer escala nas outras fontes. Então lembre-se disso, isso que eu estou falando aqui agora, não seja dependente de uma fonte de tráfego exclusiva, nunca seja dependente de apenas uma fonte de tráfego. Isso pode quebrar o seu negócio. Isso pode fazer você, um dia que você não fatura, matar seu lucro. Eu conheço um negócio que a margem de lucro é 7%. 7% a margem de lucro. Se a gente considera que são 30 dias, eu posso dizer que a cada dia ele tem mais ou menos 3.3% de lucro. A cada dia ele tem 3.3% do faturamento dele. Então ele fica um dia sem vender, ainda mais uma segunda-feira que possivelmente venderia mais, atrapalha o faturamento do mês inteiro. Às vezes atrapalha o resultado, atrapalha o lucro e às vezes vira um problemaço. Então aprenda a trabalhar com outras ferramentas de tráfego. E aí vem a parte do Merchan, a parte do João Kleber aqui agora, a parte de fazer propaganda. Você quer aprender a trabalhar com outras fontes de tráfego? Só você ir aqui embaixo no link do AWT, o Anunciando na Web Toda, que é meu treinamento de tráfego, onde eu ensino Facebook, Instagram, Google, Tabula, Pinterest, UOL e estão entrando outras ferramentas também. Além de atrapalhar o orgânico também, ensino bastante sobre orgânico. E a gente está entrando com outras ferramentas de tráfego também. Aproveita a oportunidade. Está vendo o BO que está dando isso aí? Está vendo o BO que deu isso aqui no dia? Você que está vendo esse vídeo em outro dia? É importante demais você ter contingência de tráfego também. Então um abraço para você aí, não esquece de curtir, compartilhar, seguir e mandar o vídeo para os amiguinhos. Valeu!